Faz muito tempo que eu não jogue isso aqui, gente. Esse é o do Manny, esse é o do Manny. Esse é o do Manny, Drizzy. Ah não, Sacrário. Sacrário não é não, Sacrário é fora. É Santuário que é o do Manny. É. Sacrário é aquela plataforma alta, não é não? Não, esse daqui é aquela que é protegidinha, porra, no meio. Não, aquele lá é Santuário. Posso mudar o nome dessa porra? É. Ah não, essa porra não. É, esse é o do Manny. Esse aqui é o do Manny, porra, do Manny. Todo mundo mexe. Ratão, o ZNA no spot aí não funciona não, porra. Ah, sério? Sério, Castanhari? Puta, que babaca, velho. Na moral. Vou comer, nossa. Vem cá, vem cá, sua gorda. Vai de Junk Rato. O que foi, Pati? Você tá procurando? Babaca. Eu tava miradinho, mano. Eu fiz isso comigo, outro. O Funk fez isso comigo, outro. Eu fiquei puto. Nossa, que bad, velho. Eu tava miradinho. Para de tentar morder orelha aí fora, Nil. A próxima eu deixo, Pati. Desculpa. Deixa a minha piroca bater na sua bunda, seu filho da puta. Não deixa não, não deixa não. Ô, louco, que grosso. Se tiver camisinha eu deixo. Ah, então beleza. Lindo. Porcão aqui, hein. Porcão e Dalai na direita. Porcão mole, porcão mole. Vê isso comigo. Ponto vai ser desbloqueado em 3, 2, 1. Vou entrar. Já levei a russa já. Ai, Lúcio quase fez o Manny dele comigo. Pega a fara aí. Pega a fara aí. Pega a fara aí. Pega a fara aí. Boa castanha, caralho. É nóis. Pegamos. Tem eu. Aqui tem a obesa. É nóis. Ó o Pedro, ó o Pedro, ó o Pedro. Querendo se matar. Ó o Pedro memeado. Mas tu curtiu esse jeito de entrar no ponto. Vai, vai. Ó, vamos, vamos, vamos. Ó a russa, ó a russa perdendo de novo pra mim. Boa castanha, cara. Ó o Tracer aqui, ó. Boa, Pedro. Boa, Pedro. Boa, Pedro. Boa, Natão. Ali, ó. Porcão passou. Porcão passou. Ele vai puxar o Manny. Vai ter o porcão. Desce com o Manny, desce com o Manny. Aí, me pegaram, me pegaram. Tem 3 na entradinha aí. Ué, coé, Pedro. Eu tô dentro, vem, 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 vem. Ih, solto a batida, solto a batida. Botei ali no meio só pra dar um dano. Ai, meu Deus. Serra, Búcio. Tô burro. Tô burro. Tô burro. Lúcio, Lúcio. Morre. Tô aqui ainda, tô aqui ainda. Nossa, o porcão me salvou. Tô aqui ainda. Tô aqui ainda pra não deixar pegar. Boa, time. Vamos tentar manter, vai. Chegou. Lá, para, 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 para. Boa, Pedro. Boa, Pedro. Lindo. Matei o porcão. Ih, justiça aí, justiça aí. Cuidado, 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 cuidado. Fica aí, mano. Fica aí, mano. Fica aí, mano. Fica aí, mano. Pode apanhar, pode apanhar. É, eu soltei a hora que soou aqui. Carregou, né, princesinha? Estamos perdendo o objetivo. Ai, fiz cagado. Ah, morri velho, me paro de novo, que merda. Que foi ratão? Ninguém tá te olhando na ratão, te amo rato. Eu tava ali dentro ali porra, mas o mal tá... Rato tá carente. Tava todo mundo ali dentro, cara. Tava todo mundo ali dentro. Ah, você não tá me levando mais a sério, eu não consigo mais tá aqui com o meu abuelo mental com vocês. Ah, você tá de junket segurando o ult. Solta essa porra dessa ult, pelo amor de Deus. Tá bom, vou soltar quem? Eu matava agora na minha ult, mano. Quase puto, tem muita mina. Vai rato, vai rato, come eles aí. Pua rato, caralho. Tracer, Tracer. Ah, Tracer me matou no meio ali. Tô morrendo muito, mano. Ó o Pedrinho voando. O Pedrinho tá de pássaro. Boa Pedrão, boa Pedrão. Ah, filha da mocha. Ó, cara tá com dois traços, mano. Boa time, recuperamos o ponto. Linda, 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 linda. Vamo aí. to pra comerme do Lúcio. Ai. Ou o CNA caiu de ou de ele! Vou engolir no meu ponto. Tô segurando o ponto. Aqui dentro, aqui dentro, aqui dentro, aqui dentro. Tô com o Zenipato aqui. Caralho, Zenata matou tudo mesmo. Ai 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 ai. Tô quase com o ult de novo, tô quase com o ult Ah me mataram velho Tô com o ult, tô com o ult, vamo combar o ult na top Eu tô de ult também Tô com o ult, eu tô com o ult, eu tô com o ult Mas a gente comba Eu tô de ult, segura aí castanha, segura aí castanha Tô com o ult, eu vou vir por trás deles ali Aonde eles botaram? Na direita lá em cima Na direita, na direita Porra piranha Tá armado lá atrás o baixo Passa 3, você vai ficar chatona Tem isso aqui, o pé na cova O baixo tá tudo ao redor dele Ah, o baixo lá no cantinho gente, preciso que a gente tenha matado já Tô com o ult, tô com o ult 93, vamo lá, tem que entrar Caralho esse tá lá e os caras tão jogando pra caralho mano Tem que pegar o ponto galera Tem que entrar Vai, 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 vai Alguém tem que pisar lá Pega a trecha aí Como assim hein galera Aí ó, o ratão de novo morreu com a porra da ult Eu ia soltar Mas não deixaram Não deixaram porque que o cara tá trava no teu cu A porra da defesa, rapaz da defesa, sai de mim Não, não guarda a ult cara Junk Alguém puxou o suporte agora Gente, eu não lembre nem como é Aqui Eu vou, eu vou de zen Eu vou de zen Quem tava de lúcio Quem tava de lúcio? Você de um lúcio ou não Não, você é de zen Então vem, então vem, então vem Eu vou de soldado Ratão, cê tá afundando o time ratão Tô não Tô não Tô não Tô não Tô não Cinco, quatro Apesar ele De aprender a fazer sachet Tô eu estou errando Tem o múchão lúcio aí, tu tarinho Pô mano eu tô 10-6 10-3 Pô mano Mas a gente perdeu do mesmo jeito ids straighten Se você tá jogando bem, você tá jogando bem Continua Se não tá rendendo, troca Karen tá super Caterna tá fudido não tem nenhum super Oh as costas aqui gente Eu vou ter que entrar, vou ter que entrar, deu para levar o Lúcio. Olha o Zenyatta ali, o Zenyatta quase morto também, fugiu para trás da base. Estou matando ele, mata o gordão, mata o gordão. Estou de ult já. Vamos lá time, concentra. Ninguém matou o Zé né mano, ele está sem meca aqui dentro, ele está sem meca aqui dentro. Segura, segura, segura Adri, segura Adri, está chegando, chegando. Olha o Zenyatta, Zenyatta ultou, Zenyatta ultou. Consegui fechar o meca de novo, consegui fechar o meca de novo. E já vou perder ele de novo. Não deu time, caralho, fiquei muito tempo lá, ninguém entrou mano. Estava chegando, estava morto. Ah, fudeu, fudeu. Que foi ratão? Estamos sim rato, está falando várias besteiras aí. Gente, vamos ter foco, vamos pegar alvo, não vai dar não. Cada um bater ele num tanque. Não vamos nunca. A Tracer é de novo! A gente aprende novos tricks. A Tracer está destruindo a gente. Estou falando a Tracer aí, velho. Pati, volta para o Reaper. Eu não ganhei o Tracer com o Reaper não, querido. Vamos Pedrinho, esses caras jogaram aí, Pedrinho. Olha, matei o Tracer. Vem, 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 pega. Olha o Lúcio, agora está dentro. Show, 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 show. Show, 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 show. Ai, toma o padrão, toma o padrão, toma o padrão, toma o padrão. Vai! Entrou o Thales filha da puta. Entrou o Thales filha da puta. Ae, entrei o Thales, entrei o Thales. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Bora que dá um padrão, toma aí o... Olha o baixa lá em cima, olha o baixa lá em cima. Olha o baixa lá em cima, olha o baixa lá em cima. Ah, fudeu mano, fudeu mano. Viu na linha da parede, viu na parede, cara. Ae, boa. Ae, boa. Vamos que é nosso, vamos que é nosso. A russa, a russa é do lado aí, eu do Castanha. Genial tá morto, vem, 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 vem. Ah, dá pra ganhar, galera, dá pra ganhar. Olha o Tracer tá aqui dentro, mano, o Tracer tá aqui dentro. Só vai me matar. Tá me matando também. Tô contra o dao não, tô na minha cura aqui, não consigo pegar essa mina, velho. Tem três aqui dentro, tem três aqui dentro. Só de alguém de área, velho. Pulei, pulei. Saudades do tú, mano. Pega aí galera, padrão. Pega aí, eu tô escapando deles daqui. Vamos dominar, vamos roubar o ponto, vamos roubar o ponto. Codado morreu. Lúcio, eu tô só pra se salvar. Ae, na moral, tô dando uma chinelada na área deles daqui. Tem quatro, cinco caras ali, mano. Eu tô em cinco malucos. Tá com orb, a Zarya, tá com orb, a Zarya. Calma gente, vamo junto, vamo junto, vamo junto. É, vamo junto, vamo junto. Relaxa. Não, não, não emociona, volta, volta aí. Obrigado. Caralho, mas da line dos caras tá chato. Aeee, 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 aeee. Vai, 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 vai. Bora, bora, tô lutado, bora. Matei a Tracer, matei o soldado. Vamo aí, vamo aí, vamo aí, vamo aí, vamo aí. Bora, 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 bora. Rússia já era também. Boa, pegamos. Vamo, é agora. ZNA lutado. Puta, só pra segurar. Segura a porta, segura a porta, segura a porta. Relaxa com o Dalai aqui. Vou matar o Basta, vou matar o Basta. Porra, não deu pra cima. Dalai, 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 Dalai. Boa, boa, boa. Vai, 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 vai. Morreu, 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 morreu. Só segura. Segura a porta, segura a porta. Ponto é nosso, vai. Há muito tempo sem jogar. Vai, bateu. Morreu, morreu a Tracer. Bora, boa ratão. Valeu, nego. Vem do que puxola aqui. Vambora, vambora que a gente tá pagando. A gente vai levar essa. Pode sair tudo combando agora, hein, mano. É. Eu tô com o ult aqui, ó. Tô com o ult, tô com o ult pra segurar. Tem três ali, ó. Todo mundo na frente dele. Tão se juntando ali na frente. Joguei o omb, joguei o omb. Joguei o omb. Caralho, caiu ali, boquei. Tá vindo o Lúcio e Rússia pela direita aqui. Tracer, Tracer pela direita. Fica muito perto não, olha lá. Foda. Boa caçanha. Hum, tomamos. Eu tomei. Não deu, não deu. Não deu ali, tomei no cu. Segurei, segurei o ult do soldado, hein. Não fez nada. Nada de descanso para os soldados. Eu to com cinco oitinha, quase cinco oitinha. Tem um. Muito não, vai, vai, vai. Eles vão entrar de qualquer jeito agora. Vai, 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 vai. Boa, boa, Pedro. Batei a três. Bora, vambora, vambora. Boa, Pedro, caralho. Boa, caralho. Levamos, levamos, levamos. Porra, caralho. Ai, time aí. Nossa, eu fiquei com dez de vida. Se você começar a me levar, será que eu tô mandando bem. O rato não para, velho. Ratão. Ratão. Mandou bem, Ratão. Mandou bem. As paredinhas salvaram também. Essas paredes de hilo da me, mano, elas salvam, mano. Eu odeio vocês muito. O Pedro ali também, mano, salvou ali. O Pedro é invejoso. Madera, pô, eu deixo aqui fazer sexta, não. Não fui eu, hein. Muito invejoso, não. O Pedro muito invejoso mesmo. Eu vi o que atirei, não sabia, não. Eu vou jogar de defesa aqui. Foi o Drizzy. Ele acha que eu não sei que ele tá de Divers. Ele é. Pode ter masturbação aí pra mim aí, ó. Posso ir desenhando aqui? Cinco. Quatro. Três. Ratão. Continua com o que você tava. Vamos lá. Agora que deu certo. O time que tá jogando tanto baixo até que fura, Ratão. O time que tá batendo não se mexe. Eu adoro quando tem Winston, mano. Puta, mas eu não gosto quando tem Zarya. Russa semi-morta, Russa morreu. Vambora. Gente, foca um. Escolhe um e foca. O macaco, o macaco tá de fora. Lúcio, Lúcio. Lúcio morreu. Vai que é nosso, vai que é nosso. Vai que é nosso. Até aí você é quase morta. Lá vai aí, caralho. A porra do Winston deles pra fora. Vai, morreu, morreu, morreu. Morreu o Soldier. Pegamos, boa. Tô chorando muito, velho. Tem bocão na Tracer. Russa voltou lá pra trás. Pela do resto do time. Pela esquerda aqui vai virar Russa, hein. Tá em cima de meta. Russa não aguento não. Também não aguento não. Segura aí, Drisco. Ó, atrás da unha, atrás da unha, atrás da unha. Nossa, arroz aí me fez. Pega isso, do isso, do isso, do isso. Ai, caralho. Ih, macaco, o Thor, hein. Fudeu, o Thor. Ele tá em mim aqui, esse filho da puta. Sim, man. Aí, pega a azara dele. Prosta, mata a azara dele. Porra. Boa time. Pega o Soldato. Olha o 3. Só dá, só dá pra fora. Só dá pra fora. Só dá pra fora. Puta, o Insta me comeu. O Insta me comeu na nossa base, hein. Um peido nele. Ah, filha. Tão me mandando bem, né. Tão me mandando bem. Tão me mandando bem. Vamos aí, time. Caralho, ela desbrou eu e o Castanha, mano. Eu sou mais tão jovem. Filha da puta. Ainda pegou ela lá, filha. Eu tô com o Ult aqui. Se tiver em balancar ele, fala com o Lúcio. Matei o Lúcio. O Lúcio morreu. Rússia, Rússia sem escudo. Rússia sem escudo. Se tiver todo mundo aqui. Boa, boa. Boa, gente. Boa, gente. Boa, boa, boa. Pode segurar aqui, ó. Vou ligar a paredinha aqui, ó. Boa, Rádio. Ó, tem fire agora. Toma aí, pató. A fire é tua. Já tá uma morta, filhão. Toma aí, Castanha. Segura aí, Ninho. Ó, azar tá indo pela esquerda de novo. 90%. Vamos lá, caralho. Olha, 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 olha. Ó, vou jogar o ovo e vou parar pra jogar o ovo, hein. Aí, costas, 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 costas. Soldado nas costas aí. Boa, soldado, soldado, soldado. Soldado tá ali, ó. Vai, Pedrinho. Vamos junto, vamos junto, Pedrinho. Só pra segurar, só pra segurar, só pra segurar. O soldado tá aqui, tá vivo, tá vivo aqui o soldado. Boa time, caralho. Ó, agora vai ser aquele primeiro spot de novo, mano. Aquele do meme do Lúcio lá. Não vou nem de Lúcio, né? Não é aleatório ou terceiro? Não, tem um. Não, é. Pra voltar pro primeiro, né? É, então, volta pro primeiro é rotacionar. Deu não, não sabia não. Achei que ia ser aleatório. Ou não, ou aleatório. Esse aqui não tem mais bola pra ti. Não, é, é o mesmo, é o segundo agora. Odeio você. Que aí, Satan engasgou aí com a máscara? Ele já matei, querido? Ele tá com as duas horas ali sem voz. Onde você morreu né? Onde ele não tem mais? Ele ainda tá mostrando com a maiscara? Vou morrer no hatal. Vá lá, timeiro. Continua jogando na sectar. Ta direitinho. Se for morrer, grava a fisca aí, porra. Carguia aqui com pau, ladro. Porra... Se de morrer, tirar a máscara e mostra sua identidade, ó. Phounder hatch. É, vai! Vai cair bomba. Vá, esse aqui foi a que a 날 começou tomando um couro. Não, foi no Sacraris que a gente ganhou. Ah, é que a gente ganhou. Amei na Jata. Nossa, todo mundo na Jata. Puta, soldado deles. Caralho, se a gente não tivesse carregado essa arma, eu não teria matado soldado deles, mano. Rússia, Rússia semi-morta. Vai, 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 vai. Ah, Mei e Reaper, pô. Reaper me comeu lá dentro. Matei o Reaper, me cudei. Só falta Maze. Boa Drizzy, boa Drizzy. Alguém tem que ir lá ajudar o Drizzy, mano. Ele tá no... Ele tá no Rio Station. Eu acho muito a pena essa porra não poder destruir, mano. Pera, eu fiquei sem meca. Os dois são miados, os dois são metade da vida lá. Vai entrar. Dá pra entrar? Dá não, dá não. Tem inimigo lá, caralho. Todo seguro. Tô aqui, tô aqui. Agora entra comigo. Que calma, Luca, Pedro, porra. Calma aí, calma aí. Ah, me travaram, me travaram, me travaram. Ai, perda, fudeu. Final 6 tá na minha mesa. Vamo aí, porra, vamo aí. Joga o orbe no macaco, joga o orbe no macaco. Caralho, soldado todo. Hip, 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 hip. Hip e pilha. Vou morrer, mas os cara tão congelado lá. Vamo, 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 vamo. Tá congelado lá, gente. Tem ninguém? Tem ninguém, tem ninguém, Castanho. Todo mundo morto. Vamos juntar todo mundo, vamos juntar todo mundo. Espera todo mundo. Bora, espera, espera. Não dá pra deixar os cara pegar aqui. Tô no começo ainda. Tô de ult. Vou, vou correr até aqui só. Ah, mano, caralho, velho. Essa meia dos cara tá comendo a gente, mano. É, meia fome. O personagem de mundo logo. Boa, e agora? Vai, 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 vai. Vuma carro, a porra. Tô fechando toda hora. Ah, meia me comer, velho. Tô aqui nada, velho. Tô lá, vai, vai, vai. Soldado em cima. Tô, 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 tô. Porra, tá me fudendo aqui, ó. Ah, não dá não. Reaper e soldado em cima. É. Macacão correr em mim aqui, me deu um tapa na cara. Boa, 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 boa. Foi dois, vamo aí, vamo aí. Vai, 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 todo mundo aqui. Fugizal, Fugizal, gente, Fugizal, gente. Fugizal, gente. Vamo aí agora. Vamo aí agora. Tem só o Reaper e o Soldier. Vai, 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 vai. Pega, pega o ponto, pega o ponto, pega o ponto. O Reaper é quase morto. Glúcio morto, o Reaper morto, vamo aí. Boa, 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 moleque. Pegamos, pegamos. Puta que pariu, o Winston dele tá foda. O Soldier quase morto. O Winston também. O Winston. Chegou a Zarya. Calma que dá pra gente levar sobre aí, né? Boa, 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 Pedrinho. Boa, boa, time, boa, time. Agora exige nada, agora exige nada. Não, não, não. A gente não vai perder mais não, né? Tô chegando aí. Vai deixar dois pontos. Trava a porta de novo, Castanho. Nossa, deu igual meu cu. Fala comigo, quem tá aqui? Fala comigo, quem tá aqui? Ela travou pra eles. Joga o Orbe, joga o Orbe. Joga o Orbe. Ó, tá tudo pelo meio, tudo pelo meio, tudo pelo meio, tudo pelo meio, tudo pelo meio. Come o Macaco, come o Macaco, Rato. Caralho, o Reaper me comeu. Come o Macaco, come o Macaco, come o Macaco. Tem o pé na cova. Ah, o Reaper me pegou. Boa Pedrinho, boa Pedrinho, boa Pedrinho, boa Pedrinho, boa Pedrinho. Segura aí, velho. Os caras comparam os outros. Não, beleza, mas acabou o ult dele, relaxa. Pô, esse Reaper tá aqui de novo, Macaco. Chega aí, chega aí. O Reaper tá quase morto, Reaper tá quase morto. Rússia já era, rússia já era, falta o Lússia aqui ó. Eu tô no ponto, tô no ponto. Ah, mei, 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 mei no ponto, mei no ponto. Fudge Zawa. Fudge Zawa no meio. Ah, eu nem peguei o Meca, ah, eu puxei o Meca, mas não deu tempo, mano. É ponto, é ponto, é ponto, é ponto, é ponto, é ponto, é ponto. Puta, ele vai ter virado, vai Pedrinho, vai Pedrinho, consigo. É, era matado todo mundo. Segura, segura com o shield o máximo que der aí, Pedrinho. Nós, nada não. Reapers não tô nem lá, não sei o que fazer não. Ah, valeu time, calma. Ah, mas não, mas não mandamos bem, mandamos bem. 2x2, 2x2. 2x2, 2x2. É, eles combaram os ultzão ali, né mano. É melhor o quê? Melhor de 3? Não, mas essa Mei cagou muito, eu puxei o Meca ainda. A hora que ele tava chegando, eu congelei e cancelou o Meca, mano. Agora, agora. Ô Ratel, tenta segurar seu ult um pouquinho mais, cara. Que as duas vezes que tu ultou, tipo, a fight já tinha acabado quando tu ultou. Tá bom. Toma aí, esporrão do Pedro. Quarto esporrão do Pedro em 10 minutos aí. Eu quero ganhar, cara. Não sei isso. É, eu posso digitar, Pedro? É, tá bom pra você. Tá, tá, você tá jogando bem. Ah, obrigado. Tá, porque ele foi o único que foi pra BlizzConner. É, é verdade. Eu aprendi tudo que eu sei com o time brasileiro de Overwatch, entendeu? Tô louco, tu aprendeu bem, hein? Aprendi tudo com o time brasileiro lá. Todas minhas técnicas de Renate com o Kyo, entendeu? E também é notícia. Ah, o Solive é um cuzão do caralho. Ô Pedro, para de arrumar treta aqui no meu vídeo. Ah, mano, eu não quero botar... Ô Treta News, não coloca a minha cara na thumbnail de novo, não. Põe o Pedrinho. Não, deixa só o Pedro se puder. Fala com o Pedrinho. Ah, pelo amor de Deus. Ah, não acredito. A gente não tem nada a ver com as opiniões do menino revoltado. As pessoas participando desse vídeo aqui, tem a opinião, entendeu? Ó o Lúcio, ó o Lúcio, gente. Pé na cova, ó o Lúcio, Pé na cova. Caraca. Estou curando isso aqui. Fote. Mata a cabelo do Tupaco, mata a cabelo do Tupaco. Ah, você não vai escapar, não, sua filha da puta. Você não vai escapar, não. Lúcio, Pé na cova. Boa. McCree na direita, McCree na direita. Voltei, pessoal. Já era, já era McCree. Eu fui lá castar o Winston, mano. Oh, o Winston na esquerda. Mata a cabelo do Tupaco, mata a cabelo do Tupaco. Ó, estou com o ult. Quando precisar, falo, hein. Winston pulou de lado, virou, Winston virou. Parado. Winston aí, ó. Winston pulou de lado. Winston está muito meado, ele está muito meado, mano. Winston está meado, as áreas também. Boa. Você está na minha vida. Soldier na direita, Soldier na direita. Caguei. Vou matar esse bosta aqui. Cuidado, eles vão vir todos juntos. Eles vão segurando, eles vão segurando para vir todos juntos. Cadê o healerzinho? Vem aqui, ó, ratão. Presta atenção. Healer. Minha arma está bugando direto, velho. Não dá animação de tiro. Ah, ó. Meio com o pé na cova lá, ó. O Chewipers. Boa time. Matou ninguém. Ai, falta um peito para ele morrer, filha da puta. Me driblou, velho. Toma aí, Castanho. Boa. Pegou a vida já. O Soldier e o McRin na esquerda. Toma aí, o McRin na esquerda. Toma aí, o McRin está vindo. O McRin está vindo aí, cuidado. O McRin está ali. O McRin entrou, 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 entrou. Calma, calma, GG. Matamos. Gordão, gordão, gordão. Boa time. Ah, tem o Gordão aqui, sozinho. Calma aí, calma aí. GG. Tomamos um puta combo agora, hein. Calma, calma, calma. Porra, o ratão untou, o ratão untou. Calma, o ratão untou. Boa time, boa time, boa time. Calma que dá. Bom, meu gelinho, meu gelinho salvou aqui. Caralho. Boa caralho. Aí, porra. Vai fora, 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 fora. Vai, fora, 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 fora. Vai, fora, fora, fora. Ah, morri aqui na última, velho. Tem o último soldado, cuidado. Segura, segurei o último soldado. Ah, fiquei tentando matar. Fala, mano. Alguém lá? Porcão morto, Pedro está lá. Eu estou com o Pedro. Vai lá, só o Luz, só o Luz. Cheguei na área também, peguei nos trocos. Vai, Zaria, foca na área. Ah, escudo, escudo. Cuidado, está de escudo. Cuidado. É agora, comeu, comeu, comeu. Morreu, 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 morreu. Acabou, acabou. Boa time. Tomar no cu. Aí, caralho. Boa time. Boa, Ratão. Ratão salvou, salvou. Ratão salvou mesmo, hein. Boa, Ratão. Ratão. Boa, eu tinha perdido, velho. Tô com orgulhinho de mim na hora que eu voltei ali, quando a gente ficou no negócio da cabeça. Muito bonitinho. Aí, Castel, é muito menor essa penetração aí. Muito mais mesmo, bonitinho. Parece que eu tenho, porra. Olha essa mina, velho. Olha essa mina, velho. Vai tomar no cu. Nossa senhora. Eu vou até botar no Estherinho aí, porque ele levou um esporrão do Pedro e foi até quietinho a partida inteira aí. Verdade. Estherinho só levou um esporro do Pedro. Mas a me que apareceu ali no vídeo fui eu. Olha, tanto a gente precisava dele como o Lúcio, que olha o que ele fez. Caralho, 9 mil de experiência eu ganhei. Porra. 8300. Só like aí, mano. 8300. Fui.